A gente passa a entender melhor a vida Quando encontra o verdadeiro amor Cada esconde uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente de Deus me criou A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente de Deus me criou A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de vida solta Deixa minha estrela brincar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor O melhor presente de Deus me criou De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente de Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente de Deus me criou A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Estou me tentando pra me recuperar De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pra mim que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pra mim que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pra mim que é meu Liberar o presente, Deus me viu A vida me segurou, a vida me deu, entendeu? A vida me segurou, a vida me segurou